Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre qualidade na prestação de serviços. Sou o Eder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Abaixo nas descrições coloquei vários links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar um like. Bom, vamos à matéria? Qualidade na prestação de serviços. Segundo Kotler, em 1998, na página 412, serviço é qualquer ato ou desempenho que uma parte pode oferecer à outra e que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade de nada. Sua produção pode ou não estar vinculada a um produto físico. Hoje a qualidade tem um sentido mais amplo, pois apesar da empresa entregar o produto ou serviço de qualidade, ou seja, entregar o que foi prometido ao cliente, já não é suficiente. A empresa deve satisfazer em todos os detalhes, não só no atendimento ou venda, mas no pós-venda, suporte, etc. Existem grandes diferenças entre produtos e serviços. Produtos são físicos, tangíveis e produzidos e podem medir a qualidade através de testes. É uma qualidade objetiva. Serviços intangíveis não podem ser armazenados e são prestados por pessoas. Pode-se capacitar as pessoas, mas não é garantia de qualidade na hora da prestação de serviço. É uma qualidade subjetiva, pois será a percepção que o cliente teve, não só o que viu, mas o que sentiu. Toda prestação de serviço parte de uma necessidade de um cliente, que pode ser uma dificuldade que está passando ou uma melhoria em algum serviço que necessita. Ou seja, o prestador de serviço tem que entregar uma solução para o cliente. Pensar na qualidade da prestação de serviços é pensar em como a demanda do consumidor está sendo atendida. E isso, com certeza, pode representar um diferencial competitivo para a empresa prestadora de serviços. Quando o cliente tem uma boa experiência junto à empresa, ela tende a aumentar seu relacionamento com ela, não só comprando mais, mas também indicando-a para sua rede de contatos. A qualidade de serviço de uma empresa envolve clientes, mas não só os externos, mas os internos, também com seus colaboradores funcionários. Se o processo interno da empresa não tem qualidade, e se o funcionário não é atendido com qualidade pela empresa, como exigir dele que atenda com qualidade o cliente externo? Todo cliente busca qualidade no atendimento na hora da necessidade de aquisição de um serviço. Ele quer ter a certeza que está fazendo a coisa certa. No momento que ele acha a empresa que atende a essa necessidade, ele, com certeza, voltará a fazer negócios com a empresa. A qualidade pode ser subjetiva, pode ser considerada boa por alguns, e nem tanto para outros. Então, quais são os elementos que devemos identificar para termos qualidade na prestação de serviços? Comunicação. Falar bem claro e fácil, para que não gere nenhuma dúvida no cliente. Segurança. Transmitir segurança ao cliente. Credibilidade. O cliente deve acreditar em você. Confiabilidade. Para o cliente ter confiança, é necessário cumprir tudo o que foi prometido. Cortesia. Ser gentil e educado com o cliente. Empatia. Colocar-se no lugar do cliente e procurar entender as necessidades reais dele. Competência. Mostrar ao cliente que você conhece bem o serviço que está oferecendo. Agilidade na resposta. Tirar todas as dúvidas rapidamente. Imagem. O que o cliente enxerga, como a aparência do atendente local onde está sendo prestado o serviço. Como podemos medir para saber se estamos tendo qualidade nos serviços prestados? Podemos medir a qualidade do serviço através de três aspectos. Medidas subjetivas, medidas objetivas e indicadores de qualidade. Medidas subjetivas, questionários na qual o cliente pode avaliar o serviço. Medidas objetivas, quantidades de reclamações, quantidades de erro, tempo de execução da tarefa, etc. E indicadores de qualidade. A empresa pode estabelecer metas de qualidade como quantidade mínima de erro, tempo de entrega, reclamação de clientes, entrega fora do prazo, etc. Outras formas de avaliar a qualidade do serviço. Fazendo reuniões com a equipe de venda, equipe de relacionamentos com o cliente, pesquisas junto ao consumidor, monitoramento das redes sociais e avaliar as reclamações com pesquisas sempre que terminar um atendimento. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like. E lembrando que na descrição abaixo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. Abraços e até o próximo vídeo.